Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel E me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos períodos Mas Tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro Em Teu colo, ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doenças Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele pinto do crioulo Pois Sua palavra É pura Estudo para os que nele crer E a tempestade É pura Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doenças Nem culpas Que se fechem de pé diante de nós Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele pinto do crioulo Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nele crer Escudo para os que nele crer Escudo para os que nele crer